Olá! Hoje é dia de dicas por aqui no Se Noivas e nós vamos falar sobre a primeira dança dos noivos. Ai, é tão lindo, né? É uma tradição que sempre emociona e eterniza a vida do casal. Sem falar que é um momento muito esperado pelos noivos e seus convidados. Então vão aí algumas dicas pra vocês. Se vocês forem um casal mais tímido, recatado, por que não escolher uma dança com passos curtinhos, movimentos leves, uma valsa, por exemplo? Mas se vocês forem do tipo descolado, mais animado, vale a pena apostar numa coreografia com o hit do momento ou com aquela música que marcou o primeiro encontro de vocês. Mas se atentem a detalhes importantíssimos, como por exemplo o modelo do vestido da noiva, o sapato, o penteado e o terno do noivo. É importante que vocês estejam bem livres para executarem com maestria a coreografia. Bom pessoal, esperamos que vocês tenham gostado. Essas foram as dicas de hoje. Até semana que vem com mais dicas aqui na Se Noiva. Até lá. Bye.